Oi, Bartolando! Tudo bom com vocês? Então, hoje nós estamos aqui com mais uma aula de correção das atividades do livro, dia 10 de novembro de 2020. Pessoal, hoje os nossos estudantes aqui estão Lucas Henrique, Maria Clara e Guilherme Henrique. Eu vim trazer uma missão para vocês. Vou pedir para que nos dê dois exemplos. Pode enviar para o vídeo ou pode fazer uma anotação no caderno e tirar uma foto e mandar para a gente pelo nosso Instagram. Vocês vão mandar para a gente dois exemplos de palavras com S ou Z entre vogais, com I e Zinho. Vocês fiquem à vontade para usar a criatividade, tanto no vídeo quanto na escrita aí e manda para a gente. Nós vamos amar ver essa atividade aí de vocês. E com a Tua Lu, fica agora com a Tua Lu, que vai trazer as correções para a gente. Não perca nenhum detalhe, tá bom? Beijinhos! Oi, gente! Tudo bem? Então, nessa aula de quinta-feira, nós vamos então falar sobre a ortografia e gramática. Na gramática, nós iremos trabalhar sobre o grau do substantivo e na ortografia, sobre palavras que têm S ou Z entre vogais e palavras que têm terminação de Inho e Zinho. Vocês vão pegar o livro e acompanhar com a gente as páginas 159, 160, 161, 168, 169, 170 e 171. É muito importante a gente acompanhar essa correção, porque às vezes a gente possa ter ficado com alguma dúvida durante a realização da atividade e na hora da correção, né? A gente consegue aí identificar qual é a dúvida que nós tivemos, tá bom? Então, espero que vocês acompanhem direitinho e que possam ajudá-los aí em relação à compreensão do conteúdo. Então, pegue o material para acompanhar comigo. Quarto ano, vamos então falar sobre a ortografia do S ou Z entre vogais. Pronuncie as palavras abaixo e preste atenção no som das sílabas destacadas. Mesa e reza. Nessas sílabas podemos perceber que o mesmo som pode ser representado por consoantes diferentes. Número 1. Leia o poema em voz alta. Vem, vamos falar do prazer, do bom, no trabalho e lazer. De coisas gostosas, alegres, formosas, tão boas de ver e fazer. Na vida há muita beleza, amigos, amor, natureza. Há risos, sabores, há sons e há cores. Deixemos para lá a tristeza. E aí, distribuindo o quadro abaixo, as palavras destacadas no texto. Então, palavras com Z, prazer, lazer, fazer, beleza, natureza e tristeza. Palavras com S, mas tem som de Z, gostosas, formosas e rios. Na questão número 2, formar palavras de acordo com o exemplo. Então, a gente tem que sempre observar o exemplo. Na questão número 3, escreva o nome das figuras. Então, nós temos mesa, vaso, casa, asa, cruzadinha e azeitonas. Então, sempre que vocês forem escrever as palavrinhas que tem S com som de Z, tem que prestar atenção nessa ortografia. Na questão 2, a gente observa que todas as palavras foram escritas com Z. Já na questão 3, a gente observa que o S tem som de Z, né? E elas foram escritas com Z, com exceção de cruzadinhas e azeitonas, que são escritas com Z, aliás. Desculpa, elas foram escritas com S, com exceção de cruzadinha e azeitonas, que foram escritas com Z. A questão 4, eu pedi que não fizesse, mas agora a gente pode completar aí no nosso livro essas palavrinhas aí. O professor vai ditar e a gente completa aí. Então, eu vou ditar primeiro. Vamos ver se todo mundo aí vai conseguir acertar a ortografia correta aí. Dona Rosa costurou sua blusa. Levei os agasalhos para o asilo. Marcos comeu um doce delicioso. Que bolo mais cheiroso! O pai sempre foi muito amoroso com os filhos. Ele é teimoso, mas muito caprichoso com suas coisas. E aí, eu vou colocar aqui agora, para que vocês possam conferir se vocês acertaram a ortografia dessas palavrinhas aí. Tá bom? Podem completar aí. Quem não completou e corrigir aí alguma ortografia que tenha errado aí. Na questão número 5, nós vamos reescrever as frases, né? Observando o exemplo aí. Comprei uma linda blusa, comprei uma linda blusinha. O que a gente está fazendo aí? Transformando o substantivo, que está no grau normal, para o grau diminutivo. Blusa, blusinha. Então, vamos ver como é que vai ficar as frases. Você viu meu irmão? Você viu meu irmãozinho? Pegue o pincel e o lápis na caixa. Pegue o pincelzinho e o lapisinho na caixa. Olha que mesa mais linda. Olha que mesinha mais linda. Na história que li, o anão salva a princesa. Na história que li, o anãozinho salva a princesinha. Tomei café e comi pão na cantina portuguesa. Tomei cafezinho e comi pãozinho na cantina portuguesinha. Uma regrinha aqui que vocês podem prestar atenção que aconteceu aqui em todas as palavras que vai ajudar vocês e muito. Toda vez que vocês... Observem aqui para vocês verem. Blusa, blusinha. Aqui a gente tem o S na palavra no seu grau normal. Então, se o S aparece na palavra normal, quando você vai transformar ela para o diminutivo, ela também vai vir com S. Agora, quando a gente tem a palavra irmão, que não tem S e não tem Z, sempre que ela não tiver essas duas letras, ela vai ser sempre escrita com Z. Então, observem aqui. Essa regra vale para todas. Pincel não tem S nem Z. Então, o pincelzinho vai ser escrito com Z. Agora, lápis termina com S. Então, se ela tem S, ela também vai ser escrita com S no seu grau diminutivo. Mesa tem S. Então, mesinha também é com S. Anão não tem S e não tem Z. Então, vai ser escrita com Z. Princesa tem S. Então, princesinha vai ser com S também. Café não tem S. Então, ela é escrita com Z. Pão não tem S. Então, pãozinho é escrito com Z. Portuguesa tem S. Então, portuguesinha vai ser escrita com Z também. Ok? É uma dica bacana aí que ajuda a gente a diminuir aí os erros nessa questão do som do S e do Z. Tá bom? Então, na número 6, escreva as palavras abaixo, como no exemplo, e circule a última sílaba. Rizinho, riso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Mulherzinha, mulher. A gente vai transformar ela para o seu grau normal e circular a última sílaba. Coisinha, coisa. Última sílaba, ZA. Jornalzinho, jornal. Última sílaba, NAL. Amorzinho, amor. Última sílaba, mor. Brasinha, brasa. Última sílaba, ZA. Brisinha, brisa. Última sílaba, ZA. Pastelzinho, pastel. Última sílaba, TEL. E aí, né, por que algumas das palavras acima são escritas com S e outras com Z? Complete a frase a seguir e descubra a resposta. Por que as palavras que têm S na última sílaba fazem o diminutivo com S? E as palavras que não têm S na última sílaba fazem o diminutivo com Z? Foi o que eu expliquei para vocês agorinha, né? Palavra que tem S, o diminutivo, também vai aparecer o S. Palavra que não tem S, o seu diminutivo vai ser escrito com Z, ok? Continuando, falando um pouquinho sobre o grau do substantivo, diminutivo e aumentativo e o grau normal, né? Grau normal, casaco. Grau diminutivo, casaquinho. Grau aumentativo, casacão. O grau diminutivo indica um tamanho menor que o normal e o aumentativo indica um tamanho maior que o normal, beleza? Número 1, reescreva as frases colocando substantivos destacados no grau aumentativo e modificando o que for necessário. Essa mulher tem uma voz que todos admiram, essa mulherassa ou esse mulherão tem um vozeirão que todos admiram. O homem abriu a boca e gritou. O homem zarrão ou o homão abriu a bocarra ou o bocarrão, o boqueirão, desculpa, e gritou. Então, pode ficar nessas variações. O homão abriu a bocarra e gritou. O cão está atrás do muro. O canzarrão ou o cachorrão está atrás da muralha. O gato é um animal mamífero. O gatarrão ou o gatão é um animalão ou animalaço mamífero. Então, para vocês observarem aí que existem substantivos que eles podem alterar, podem ter mais de um aumentativo. Por exemplo, mulher, mulherassa, mulherão. Homem, homensarrão ou mão. Boca, bocarra, boqueirão. Cão, cansarrão, cachorrão. Gato, gatarrão, gatão. E aí, no caso, vocês vão identificar aquele que, né, ficar melhor aí no contexto da sua frase. Beleza? A questão 2. Complete as frases a seguir com os substantivos do quadro. Vamos ver como ficou as frases. O bebê fechou os olhinhos e adormeceu. Viu um sapo na beira de um riacho. Caiu um chuvisco durante a manhã. A pintura da saleta ficou linda. Essa casa parece um palacete. Questão 3. Leia as frases a seguir e preste atenção nos substantivos no grau aumentativo. Depois assinale o que se pede. Edu joga um bolão. Não há jogador melhor. Minha mãe comprou um bolão ontem para eu brincar. Na frase 1, o aumentativo indica... Edu joga um bolão. No caso, esse sentido é um elogio, né, porque quer dizer que ele joga muito, né, joga muito bem. E na frase 2, o aumentativo indica um tamanho. Significa que a mãe comprou a bola grande para a criança brincar. Na número 4, vamos fazer a mesma coisa, porém no grau diminutivo. O pai cuida de seu nenenzinho. Meu irmão é aquele nenenzinho. Nossa, parece um nenenzinho. Pare de choramingar. Na frase 1, o diminutivo nenenzinho indica um carinho, né. Papai cuida de seu nenenzinho. Já na número 2, aquele irmão é aquele... Meu irmão é aquele nenenzinho. Indica tamanho. Significa, né, o tamanho de uma criança. Que é uma criança pequena. E na número 3, nossa, parece um nenenzinho. Já tá indicando uma ironia, né, que tá querendo dizer aí que tem uma criança mais adulta, né, mais adulta não, uma criança maior, que tá agindo como se fosse um bebê, né, como se fosse um nenenzinho pequeno, beleza? E a número 5, escreva os substantivos abaixo de sua forma normal. Bandeirola, bandeira. Furnalha, forno. Rochedo, rocha. Perninha, perna. Na página 170, agora, a gente vai ler um poema, né, para trabalhar a ortografia de Inho e Zinho. Inho e Zinho, no final das palavras, ok? É, cidadezinha. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem o segundo, e fica a torre sobre as velhas casas. Fica cismando como é vasto o mundo, e que de longe venho perdido, eu que de longe venho perdido, sem pouso fixo a tristecina. Ah, quem me dera ter lá nascido, lá, toda a vida pode morar, cidadezinha, tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Muito bonitinho esse poema, né, e aí tem aí as palavrinhas que estão grifadas de verde, que é o vocabulário aí do lado, aí, o que que significa, né? Cismando, pensando, insistentemente, pouso, lugar onde se passa a noite, sina, destino. Agora, complete. Cidadezinha é o diminutivo de cidade, a última sílva da palavra que você escreveu é de. Leia as informações a seguir e escreva as palavras no grau diminutivo. Palavras que não têm S na última sílaba fazem um diminutivo com a terminação zinho e zinho. Palavras que têm S na última sílaba fazem um diminutivo com a terminação inho e inha. Agora, não dá para confundir, né? Aquela hora, a gente estava falando de plural, de diminutivo. Agora, a gente está falando de ortografia, de inho e zinho. Se tiver S na palavra, significa que é escrito com Z, zinho e zinha. Se não tem S, palavras que não têm S, se escreve com Z. A mesma regrinha lá de trás. Se não tem S, se escreve com Z. Se tem S, aí, no caso aí, não vai aparecer o S. Não é zinho com S, não. É inho e inha mesmo. Então, vamos ver como é que vai ficar aí. Irmã, irmãzinha. Vocês observam que não tem S. Se não tem S, zinho. Jornal, jornalzinho. Mesa, mesa tem S. Então, a gente não vai escrever zinho de novo. A gente vai escrever, acrescentar somente o inha. Tira o A de mesa e acrescenta inha. Mesma coisa acontece em vaso. Vaso já tem um S aqui. Então, a gente tira o O e acrescenta o inho. Pé, pezinho. Mãe, mãezinha. Bolsa, bolsinha. Peso, pezinho. Na questão 3, releia o poema e encontre mais 3 substantivos no diminutivo. Pinte cada um de uma cor e complete as frases a seguir. Então, vamos lá. Pequenina é o diminutivo de pequena. Burricos é o diminutivo de burros. Igrejinha é o diminutivo de igreja. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Essa correção aí do livro didático da aula de hoje. Então, gente, foi essa a nossa correção do nosso livro, né? Pra gente finalizar essa sequência de correções durante essa semana, tá? Tenho certeza aí que vocês acompanharam direitinho e saíram muito bem aí na correção das atividades. Até a próxima. Beijo carigoso pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.